E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também. Pra você que ainda não é inscrito no canal já se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho pra receber as notificações, mande pra mamãe, papai, pra titia, pro Fio Fio, pro Fio Júnior, pro, ó, aqui, ó, fique, 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 pro Sisquinho, pra Suzy, pras Feinha, pras Freirinha, então sem enrolação, ó, bora dar início a mais um vídeo nesse canal. Gente, hoje a gente tem muita coisa aqui pra fazer, se você não vai querer falar oi pessoal, pessoal, fala oi pessoal, cadê esse isco? Fala oi pessoal, cadê meu joinha? Cadê minha curtidinha? Cadê? Cadê? Gente, hoje tem muita coisa pra fazer, eu vou mostrar pra vocês, é, o viverão, a gente precisa terminar o nosso projeto ali do viverão, quero passar os pavões pra lá, a gente precisa plantar umas plantinhas lá, uns podocarpos, ó, pra fazer uma cerca viva, minha ideia é fazer uma cerca viva, ao invés de colocar telha, lona, essas coisas, fazer de podocarpo pra dar uma barreira, pra tampar, assim, quando fizer frio, quando fizer calor, quando ventar demais, o próprio podocarpo, ele vai fazer essa, essa cerca pra gente. O lagão aqui, a gente ainda não dividiu no meio, ó, tá do mesmo jeito aqui o lagão, né, ó, ali a pilastra, o Lucas viajou e tal, e acabou que a gente não terminou de fazer essa divisão, mas a gente vai dar uma organizada ali naquele viverão, que eu quero ver se a gente termina, nós vamos lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês as filhotadas que tem embaixo, filhote de Carolina, mandarim, minicol, tem tudo lá embaixo, então tá bem legal o vídeo, espero que vocês gostem, bora lá? Tô ali dentro, escutando um barulho, preocupado, falei, nossa, o que que é isso, será que é uma boteira? Olha aí. O que que foi isso, ela tá tocando tambor aí, é? Bateu a revolta, isso é o protesto, é o protesto da falta de alimento. Entendi, entendi, já deu o horário, nossa, minha filha, você tá com as peninhas tão feias, tão feias, será que essas penas suas vai melhorar? Fiu, 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 fiu o Junior ali, preciso ir lá embaixo descobrir o que que tá acontecendo que a comida não chegou aqui ainda. Mas antes, vamos passar ali, pra saber se tem ovo de mané de ali. Eu já tô vendo aquela Carolina lá de cá, Carolina não, sempre confundo. Mandarim. Deve ser a que voa, a bonita que voa. Olha a minha plantinha, não sei o que, charuta que não vai pra frente. Aqui não temos nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, meu ovo de indês que eu coloquei aí. Bora dar uma olhada, ver por que que não chegou ração com essa galera. O Daniel, gente, começou a trabalhar conosco, e aí agora ele que vai cuidar dos animais. O Lucas tá viajando e acha que não vai voltar mais, não. Deixa ele, quando ele chegar, se eu não vou colocar ele pra trabalhar até ele cansar. Zaku, tirerê. E na frente um Penelopezinho. Ali as femininhas de Penelope. Ali uns cricrizinhos, na frente. Aqui a bonita que voa também. Olha lá, mandarimzinho que voa, nunca mais pega. Vamos ver o que que tá acontecendo. Que a comida não chegou aqui pra essa galera. Vamos descobrir. E o Miguel derrubar a cerca, não arruma. Essa cerca aqui também tá uma bagunça. Meu povo, tudo tá voando aqui nesse lago. Olha os índicos de cá. Esses aqui vão ficar bravos, viu? Vamos descobrir. O que que a ração não passou? Olha quem vem. Oi, Chico. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Gente, a dona Nilza falou que teve uma galinhazinha. Que ela colocou uns pintinhos de gigante. Na Nagasaki. Olha ali. Olha ali, gente, no chão. E tinha três chocando. Então são três mães. Três mães pra quatro pintinhos. Falei pra dona Nilza. Aquele ali é um semane. É um semane. É um semane. E eu falei pra dona Nilza. Falei, dona Nilza, coloca bastante. Olha quem tá atrás de mim aqui. Chico, você entrou, seu sem-vergonha. Eu falei, dona Nilza, coloca bastante. Agora tem três mães pra quatro fiotinhos. Tem lógica? Olha que gracinha. E um ainda é semane. Ah, não, dona Nilza. Vou te contar, viu? Dona Nilza é uma comédia. Olha quem tá baforando a minha cara aqui. Quem? Quem tá baforando a minha cara? Olha a galera toda aqui, ó. Gente, olha o tanto de marrequim. O Lucas trouxe uns cal pra cá. Tem um ali, ó, que tá com a costinha machucada. Ele passou pro lado de lá e a Tadorna bateu nele. Aí tem os miniculzinhos que o Lucas trouxe. Tem o Olinho de Fogo, tem a Lasainense. Aí tem o Carolina, os que a gente desceu de lá pra cá. Tem a Perdiz Xucar. As capenses que a gente ganhou. São três capenses que a gente ganhou lá da dona da fazenda Vale dos Sinos. Aí eles estão aqui. Olha que gracinha. Um é bonitinho que o outro. A Gança, gente, ela continua. Ela continua aqui, chocando. Vamos ver. Ela tá aí, ó. Olha lá a carona dela, tão vendo? Pensa numa bicha braba. Ó. Vai bicar, gente. Tô chocando, mas tá fedendo um ovinho podre aqui, hein. Ó, os avaís. Tão aqui. Aquele filhotinho misterioso, ó. Ele veio pra cá e ficou. Olha lá e lá, ó. Mas ele é um filhotinho de caiuga. Aí ele veio pra cá, fez amizade aqui com esses outros. E aqui mesmo ele ficou. Ó, gente. Agora que morreu aquela fêmea de ceriópis, aí a gente ficou com essa fêmea aqui e aquele macho, com esse casal. Aí de lá ficou o macho, né. Eu não sei. Ou eu vou ter que arrumar uma outra fêmea. Mas eu até tava conversando com o pessoal. O pessoal disse que tá difícil arrumar outra fêmea. Aí eu vou ter que arrumar outra fêmea. Ou então eu vou ter que disponibilizar o meu macho, né. Porque o macho já é adulto. Ele já deve tá indo pra quatro anos. Agora que eles iam reproduzir, infelizmente, a fêmea passou dessa pra melhor. Ó, ó o barulhão de porco. Ó, ó o barulhão de porco, ó o barulhão de porco. O barulhão de porco, ó o barulhão de porco. Não sei se vai tirar alguma coisa. Vou ter que colocar alguma coisa aqui. Que os bichinhos tão passando de lá pra cá. Quando eles passam pra cá, a tadorna tá batendo neles. Vamos ver se dá pra pôr alguma coisa aqui. Pra evitar de passar. Elas tão ficando muito bravas, gente. Elas tão correndo até atrás dos gansos do Havaí. Ó. E os gansos do Havaí tão bonitos, olha. Eles tão numa... Como que fala? Plumagem? Penagem. Numa plumagem das mais bonitas. Olha lá que gracinha também que tão elas. Estadornas. Estadornas. Do lado de cá comendo, né? Galerinha comendo. E é isso as briguentas. Tô dando um close em vocês aqui, ó. Pra denunciar com vocês. São as briguentas. E aí, gente? A gente tem que tá naquela história ainda. Sobe ou não sobe? Vou colocar uma enquete. Pra vocês me falarem se a gente sobe pro quintal ou não. Ó. Casca de ovo continua aparecendo. Tá vendo? Tem uma novinha ali. Novinha. Vamos ver aqui. As nossas perdizinhas. A perdizinha brasileira. E a perdizinha chucar. Ali a nossa coelhinha. Aqui tá uma lama. Aqui tá uma lama. Uma lama. Tá vazando muita água. Vai ter que consertar o tanque. Um outro coelhinho aqui. Gente, vocês perguntaram dos pavões. Aí eles estão aqui em cima. Nesse lugar aqui que é maior pra eles. E aí é vazado. Pra que o cocô deles caia lá no chão. E depois seja lavado. Vocês me perguntaram da fazora que tava doente. Ela tá aqui, ó. Mas ela já tá. Tá melhorando. Tá recuperando. Os coelhinhos estão aqui. Os filhotões de fazora estão aqui. Os pratos estão ali. Aqui tem uma fazora que tava com as costas machucadas. E a galinha. Infelizmente a galinha que ficava aqui. Ela morreu. Ela não resistiu. Aqui tá a perua. Com os filhotinhos dela. Gente, olha que gracinha. Ali em cima do poste. Uma marreca. Uma marreca cabocla. Cantando. Tá escutando? Ó. O outro passou voando. Tentou lá em cima do viveirão. Já vou mostrar o viveirão pra vocês. Ó lá. Olha lá ela vindo. Ó. 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 Voou de novo. E a outra tá ali, ó. Bem no meio do poste lá. Tá vendo? Bem no meio do vídeo. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco o viveirão. Que a gente deu andamento nele lá. Hoje o Miguel veio. A gente colocou algumas coisas lá. A gente tá dando uns arremates. Fazendo umas barreiras pra logo, logo transferir os pavões pra lá. Eu acho tão bonitinha a marreca cabocla. Mas tão bonitinha. Tem chama de pé vermelho. Mas eu acho que pé vermelho é aquela outra marreca com pézinho menor, né? Vamos ver aqui como que tá nosso viveiro. Tá um mato, né? Precisando cortar. Ih, meu negócio que eu coloquei ali, ó. Gente, tem uma caixa de marimbondo. Gigantesca aqui. Tá vendo? Coloquei o podocarpo. Mas tá vendo? Vai demorar a subir. Porque a minha ideia era que o podocarpo fizesse a barreira aqui. Entendeu? Então, ó. Fui plantando. Plantei de 60, 60 centímetros. Pra ele crescer. Fechar aqui. E aqui eu vou colocar o pau pra eles empuleirar. Que a ideia é passar os pavões pra cá. Que os outros, ó. Mas esses estão pequenos. Tá vendo? Até crescer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A chuva podia dar uma ajuda, né? Ó, esses aqui ficaram pequenos. Eu li que cresce um metro por ano. Então vai demorar dois anos. Pra chegar ali, ó. Vai demorar, né? Mas também agora tá calor, né? Não tá frio, frio, frio. Vai fazer só pra julho. Depois eu coloco uma lona aqui. Com um barraco. Vê se esse viver sai de papel, né? Porque isso aqui tá parecendo uma novela. Mexicana. Ó, aqui eu coloquei essa telha transparente. A telha transparente pra ficar entrando iluminação. Que a ideia é passar as californiazinhas pra cá, né? Fazer um viverinho bem massa aqui e tal. Agora que o Daniel chegou, vamos ver. Acho que aí as coisas agora vão ajeitar mais. Ó, isso aqui é por isso que cai, ó. O Miguel colocou aqui, ó. Aí esses pau vem e cai. Tem nada firmando aqui. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Tá muito calor aqui. Tá calor demais mesmo. Tá fazendo tipo assim uns 35, 36 graus. Ó, que pra gente é muito calor. Vocês viram aí o nosso projetão, projetão do viveiro. Viram a quantidade de filhotinhos que nasceram aqui. Alguns filhotinhos foi o Lucas que trouxe pra cá, lá da casa dele, porque ele viajou. Aí ele deixou aqui. Vocês viram a quantidade de aquático que nasceu. Viram como que tá aí os gansos do Havaí. Estão super bonitos. Em compensação, as feinhas, né? As freirinhas que ficam aqui em cima. Elas estão super feinhas. Vamos ver se esse ano a pelugem, a penagem dela, sei lá como que fala, melhora. Vocês viram aí que infelizmente a gente perdeu a nossa galinha, que tava com a popinha inchada lá. Ela ficou muito tempo, ficou mais de 15 dias em tratamento. Mas infelizmente ela morreu. No mais, tá tudo bem. Tirando as coisas ruins. Tá tudo bom. Pra você que é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Vamos participar, né? Comente. Vem aqui interagir com a gente. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por você que sempre chega no final do vídeo. Pra gente é muito importante. Quero agradecer cada um de vocês. Outra coisa que eu quero agradecer tem o vídeo da Guteira. Eu coloquei um vídeo pra vocês de Guteira. E ele tá indo super bem. Com bastante visualização. O pessoal gostou bastante. Eu achei que foi um vídeo realmente que ficou muito legal. Eu já assisti mais de uma vez. Eu já deve ter assistido umas 3, 4, 5 vezes. O Guto também disse que assistiu mais de uma vez. Então, fiquei muito feliz. Vou até ver se eu coloco aqui o linkzinho dele. Não sei onde que coloca. Mas eu vou ver se eu coloco o linkzinho do vídeo aqui pra vocês. Pra que vocês possam assistir ele novamente. Possa participar. Quem não curtiu. Curtir não custa nada, gente. Uma curtidinha. Em nome da Nossa Senhora. Dá curtida. Se você não curtir aqui, eu vou ter que colocar uma chuva de like. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.